Motivos pra parar, já te vi e não foi só um Caminhei pelo estreitadinho quieto Calha a boca dos bico que sempre quis meu regresso Tô trilhando minha jornada, quero alcançar sucesso Quero alcançar sucesso O pódio já avistei, não paro de lutar Se não der bom hoje, amanhã vou triplicar Três leões eu vou matar, na serpente vou pisar Parei de tapete, quem tenta negativar Acredito vai dar certo, minha história vou mudar Positividade pra eles me ver chegar No toque do sonata, abri o teste solar O sol tá brilhando, o destino é Guarujá Muita paz, tranquilidade, lealdade, simpatia Plante coisas boas e semeie empatia Não cobiça, não critica, só Deus pode julgar Liberte sua mente se não vai te dominar Liberte sua mente se não vai te dominar Liberte sua mente se não vai te dominar Pede pra dois Pede comigo Que isso é Balançamento 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 Horace É um futuro esperado Motivos pra parar, já te vi, não foi só um Promeei pelo estreito, agindo quieto Calha a boca dos bicos que sempre quis meu regresso Tô trilhando minha jornada, quero alcançar sucesso Quero alcançar sucesso O pódio já avistei, não paro de lutar Se não der bom hoje, amanhã vou triplicar Três leões eu vou matar, na serpente vou pisar Varei de tapete, quem tenta negativar Acredito vai dar certo, minha história vou mudar Positividade pra eles me ver chegar No toque do sonato, abri o teto solar O sol tá brilhando, o destino é Guarujá Muita paz, tranquilidade, lealdade, simpatia Plante coisas boas e semeie empatia Não cobiça, não critica, só Deus pode julgar Liberte sua mente se não vai te dominar Liberte sua mente se não vai te dominar Liberte sua mente se não vai te dominar É dia 14, é dia comigo Que isso, é isso, é isso Balançamento, balançamento, balançamento Horácio é um futuro esperado